Morava na favela e hoje no Alphaville Preto favelado dentro da poxa vermelha É embasso pros coxinha Veio dois loucãs já em bico, peça na cara Mas não pega nada, dó que tá no nome, puxa lá que tá quitada Venha na virida desfilando na favela, é inspiração pra minha quebrada Andava de Havaiana e hoje com os bootes da Prada Preto favela no topo, novinha do job com o antero do mais 18 Preto favela no topo, novinha safada quer sentar pra criminoso Preto com as cordas pra fora, carburando o beck importado da Europa Tamo passando roubando a cena, pavelado chique desfilando em Ipanema Calam pro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri